Rua João Simões de Souza, Vila Suzana, região do Morumbi, sul-oeste de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram quando a dupla de moto com o garupa armado, disfarçado de entregador, chega e anuncia o assalto. O comparsa ajuda a roubar os pertences de um motociclista e em seguida os bandidos fogem. Repare que um homem em outra moto dá cobertura para o crime. Um morador que passava pela calçada e testemunhou o crime, contou com exclusividade a nossa equipe, que correu com medo de ser a próxima vítima. Estava atravessando com o meu cachorro, aí a mulher estava correndo aqui falando, nossa, acabaram de me assaltar. Aí eles subiram de moto assim, fizeram a volta ali à minha lua e voltaram para estar na minha frente. E aí o rapaz estava subindo e falou, nossa, aqueles dois meninos acabaram de me assaltar lá embaixo. Então, tipo assim, eles ficam à vontade aqui, né, assaltando nas ruas da região. E teve uma semana passada que o cara parou ali, roubou a BMW ali, né, e acho que umas três, quatro semanas atrás o pessoal desceu de motocicleta aqui, roubou todo mundo na porta do condomínio. Arrastão, para ali, para aqui, para lá embaixo, tá difícil mesmo, viu. O local dos assaltos fica a cerca de dois quilômetros desta escola particular, onde um pai foi baleado quando deixava os filhos no colégio na manhã da última quinta-feira. Se você pegar agora à tarde os funcionários saindo daqui, você vai só escutar os funcionários morrendo de medo de ficar aqui, ó. Comandante de celular. Ô, se tiver aqui na mão, leva. Vicente, a insegurança chegou a tal forma que o simples ato de andar pela rua pode ser fatal aqui na região do Morumbi. Na maioria dos casos, a quadrilha age sempre da mesma forma. Bandidos de moto, disfarçados de entregadores, armados, agem com extrema violência. Desde dezembro do ano passado, o Brasil Urgente denuncia a onda de violência que atinge a região do Morumbi. Dois meses depois, as cenas de terror se repetem. Os ladrões de moto, fortemente armados, atacam no trânsito em frente a condomínios residenciais e aterrorizam a população. Na internet, moradores denunciam os crimes. Em um dos relatos, a vítima diz, sofri uma tentativa de assalto por volta das 10 da noite. Quatro motos tentaram me assaltar, mas acelerei o carro. Em outra publicação, uma mulher diz, acabei de ser assaltada. Saindo da Giovanni Gronte, três motos com seis pessoas, todos armados, roubaram bolsa, celular e alianças. Se a gente não tem nada, dinheiro não tem nada, aí eles matam, é capaz de matar a gente porque a gente não tem dinheiro. O negócio está feio aqui. Aqui não.